O que é a coisa que nós precisávamos aqui no campo? Os camponeses, o que eu não queria, a Estrada Amaralá, com falta de transporte. Estávamos na escuridão, mas agora estamos na luz. Já soubemos como é trabalhar com fertilizante. Temos ainda muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo. Mas por aquilo que conseguimos em um ano, eu lhes confesso que se tivéssemos dois, três anos, nós conseguiríamos pelo menos desbloquear alguns processos. Não porque nós conseguimos, mas porque os agricultores conseguem. Mas com esses meio-cadra, não deu? Quando os agricultores estão organizados, quando os agricultores conseguem ter a capacidade de falar com um administrador, de ligar diretamente para uma instituição, significa que os agricultores estão a ter autonomia. E isso é que promove o desenvolvimento local. A décis projeito se despede para nós de uma matistéria. Beneficiamos de muita coisa, os atuos, a formação, enfim, motorizadas, na qual a cooperativa Malengue 3, nós lamentamos bastante. A nossa motorizada só fez com nós durante duas semanas e foi derrubada. Foi derrubada, vendemos o problema das autoridades, o problema está com o tribunal desde o dia 16 de junho até hoje. O tribunal não está dando nenhuma solução, não se sabe como fazer e por onde recorremos mais. Vai tirar-se da pobreza porque as pessoas querem trabalhar, não tem e-mails. Se alguém dá e-mails, significa que temos que sair da pobreza. Não sei quem não quiser trabalhar, mas quem quer trabalhar vai sair da pobreza. Hoje o Brasil está a ajudar muito, na verdade. Muitas preocupações que tínhamos já, nós não temos mais essas preocupações. Apenas no Malengue 3 nós ficamos com a preocupação da limpeza da vala. As valas estão inundadas, precisamos de ajuda do governo Madra, não conseguem este problema, porque a área saindo de caope, até que você vai para a funda, essas áreas todas, as valas estão sujas, precisam de tratores, limpam isto. E é preciso de intervenção do governo. A nossa produção aumentou. Normalmente, em quantidade não posso dizer, mas em áreas eu sei que nós estamos aumentando muito, porque toda a gente estamos a ver que isso aumentou. Nós produzimos o jovem, o jovem, tomate, berinjela, e a distribuição, exatamente. Estas foram as palavras manifestadas pelos intervenientes e beneficiários do projeto CUNA, que durante 12 meses esteve na comuna da Funda, município de Cacoaco, a capacidade a empoderar cinco cooperativas agrícolas e uma associação de mulheres. A ADRA e os seus parceiros mobilizaram, junto da associação do Bloco 15, 225 mil dólares, que serviu para capacitar, empoderar e dar assistência técnica aos pequenos produtores da CUNA da Funda. Mais de 8 milhões de Kwanza foram arrecadados para as caixas comunitárias das cinco cooperativas. Num total de 289 pequenos agricultores que foram diretamente beneficiados pelo projeto CUCUNA, que agora tem o seu término oficial, mas que a assistência vai continuar pela ADRA. É sempre muito fácil dizer o que foi feito. Difícil é saber como foi feito. Difícil é compreender que fazer depende de todos os processos que só quem fez sabe. Em nome das cooperativas Angola-Espanha, CETECA, Malengue 3, Guapandula, Kidimacaz e associação cedeada na Comuna da Funda, desde agosto de 2022 a setembro de 2023, com o financiamento da associação do Bloco 15 através da operadora ExxonMobil, ADRA, em parceria com a PRODEC, implementou o projeto CUCUNA, voltando o fortalecimento da agricultura familiar na nossa comuna. Apenas quero agradecer e louvar a coragem que Amires Machado teve que ir até onde cultivamos para constatar o que de fato chega às nossas mesas dos agricultores. Quero deixar aqui em nome de todos os agricultores, em especial às agricultoras neste mês da alimentação, a minha gratidão e peço que esta ação se estenda para mais cooperativa. Queremos gerir de forma transparente o fundo que nos tem sido dado através dos insumos. Infelizmente, o que é bom dura pouco e as nossas dificuldades não resolvem em um ano. Assim, pedimos a associação do Bloco 15 através da operadora ExxonMobil em Angola que continue com esta ação e também ao governo que olhe as agricultoras da funda. A nossa economia depende do campo e os nossos pais estão nos formando através do campo. Eu sou o exemplo. Meus senhores e minhas senhoras, operativas situadas no município do Cacoaco, na comuna da Funda. Vido um ano de implementação, os impactos são inúmeros e certamente que aquilo que se fez é apenas uma gota no oceano dos problemas que essa comunidade enfrenta. A intervenção impactou significativamente a vida dos agricultores que estão aqui. Só para termos uma noção, atualmente os agricultores que estão aqui presentes disponem e têm acesso de alguns fundos através das caixas comunitárias que foram instaladas dentro das cooperativas. Só para termos uma noção também, a vastidão deste campo irrigado vem através da intensa responsabilidade do projeto, em cooperação também com a administração municipal que muito fez para o êxito deste projeto. Entretanto, o município do Cacoaco dispõe de 25 cooperativas e o projeto conseguiu apenas trabalhar com 5 cooperativas e os impactos são inúmeros. Certamente que a associação do Bloco 15 com os seus parceiros, no âmbito das suas responsabilidades sociais, vão continuar com esta ação. E o que a gente está a fazer aqui é apenas uma demonstração dos inúmeros esforços, tanto que os parceiros da associação do Bloco 15, tanto a administração como a ADRA, têm efeito para a promoção do desenvolvimento local sustentável. Os agricultores que aqui estão presentes representam, segundo o dado do Ministério da Agricultura, mais de 90% da alimentação que chega à mesa dos angolanos. É uma capacidade muito grande que os agricultores aqui têm de produzir alimento. E este tipo de iniciativa é de louvar e também de enaltecer, no sentido de diminuir a pobreza e promover um desenvolvimento sustentável. Aqui a Exomobio e a Equinor, incentivá-los no sentido de continuar a contribuir com essas ações, porque têm impactado vidas. muitos dos que estão aqui poderão não ter palavras para poder expressar, mas o sentido deste projeto foi tão significativo que falar na segunda pessoa seria talvez minimizar as palavras. Teremos um momento para o efeito. Muito obrigado. Espero que este encontro, esta cerimônia de encerramento, possa abrir portas para outras iniciativas que no âmbito da vossa responsabilidade social podereis ter. E é um compromisso que tendes com os agricultores da funda. Muito obrigado. E uma das áreas onde nós apostamos, além, claro, da produção de petróleo, é também no investimento social. E no investimento social, o que é que nós priorizamos? Priorizamos a saúde, a educação, a agricultura, o ambiente e as famílias. E é nesse âmbito que estamos aqui hoje a testemunhar a conclusão deste projeto, que, como já disse, foi muito importante para vocês, porque nós acreditamos que só com comunidades, com povos saudáveis e sem fome, é que nós conseguimos ter um país próspero. E mesmo a nossa empresa não conseguiria existir, não conseguiria ter bons resultados, se não tivéssemos pessoas com saúde. Se não tivéssemos a agricultura, como nós sabemos, é a base do desenvolvimento de qualquer país. Portanto, ficámos muito satisfeitos de estar aqui hoje com vocês. E também gostava de dizer o seguinte, nós, pegando as palavras aqui do método aqui do Engenheiro, nós vamos continuar a olhar para a questão da agricultura com muito carinho. Não podemos prometer fundos imundos, mas o que posso prometer é que vamos continuar a olhar para a agricultura como uma área de investimento que faz todo o sentido. Porque nós, fazendo isto, estamos a fazer o quê? Estamos a tirar as pessoas da pobreza. Estamos a promover a segurança alimentar das pessoas. Estamos a fazer o quê? Mais. Estamos a criar empregos. Porque, como sabemos, a agricultura emprega muita gente. Portanto, faz todo sentido continuarmos a apoiar esta área de agricultura. Foi-nos dito que, inicialmente, este projeto tinha como alvo cerca de 230 pessoas. Mas foi-nos dito que este número já foi muito ultrapassado. 280 beneficiários diretos, ou seja, vocês próprios, sem falar das vossas famílias, não é? Dos filhos, dos esposos, das esposas, que também vão beneficiar com este projeto. São cinco cooperativas que beneficiaram. Mas há outras. E, se calhar, o aprendizado que vocês, através do projeto, conseguiram obter, podem replicar, podem estender, podem partilhar com outras cooperativas, também aqui no município de Catoaco. Portanto, este é o nosso voto. Este projeto não seria possível sem a parceria que existiu e que existe entre o Bloco 15, os representantes do Ministério da Agricultura, os representantes da ADRA, do IDA, que estão aqui presentes, porque só com parceria é que nós conseguimos fazer as coisas avançar. Nós, enquanto empresa prolifera, sozinhos não conseguimos fazer esse projeto. Tínhamos que nos aliar aos senhores da ADRA, da Agricultura, do município de Catoaco, dos parceiros do Bloco 15, para tornar isso possível. E, claro, com a vossa participação também enquanto seres ou agentes ativos desse projeto. Portanto, sem me alundar muito mais, o que eu gostava de deixar é uma palavra de agradecimento aos nossos parceiros aqui presentes e, principalmente, uma palavra de alento e de um corajamento para vocês, camponeses e camponesas, agricultores e agricultoras, para não desanimarem, para continuarem a produzir, porque só com o estômago cheio é que conseguimos trabalhar. Porque sem comida, meus caros concidadãos e amigos e amigas, não é possível fazer nada. Portanto, continuem e nós vamos estar aí onde for possível apoiar, vamos continuar a apoiar. Muito obrigado pela vossa atenção. Quando trabalhávamos com adubo, aquilo não sabíamos como emeter. Numa planta, uma mão, uma mão vai colocando toda a lagra. Chegando o dia seguinte, mas outra parte acaba derrubando, outra parte não acaba enquanto o dia seguinte, está seco. Mas, com a formação do projeto, nos ensinou tudo. E agora estamos na linha. E vamos agradecer a direção. Saímos daqui, fomos à troca de experiência lá no Ambo. E lá nós fomos encontrar as outras, porque estão a trabalhar. É muito bom. Chegamos ali no projeto do Xandiamela, numa cooperativa Xandiamela. Encontramos aí, aquilo está rigoroso. Está muito bom. Só tem que trabalhar. Estão a trabalhar com a ONU, com o FOPD, tem que se trabalhar com a formação. São coisas bonitas. Encontramos as mamãs, contar a história do campo, do que iniciaram a cooperativa, até que hoje as mamãs, nos apresentaram. Há mamãs que tinham só uma casada, um quarto de capim. Mas agora, através do projeto Cucuna, as mamãs conseguiram coisas. Há mamãs que tinham um pouco de espaço para o trabalho, mas as mamãs hoje em dia nos contam, já mamãs com cinco hectares de milho de pipoca, tomate, cebola. Ali o trabalho, como é o reembolso. Já aprendemos também como é que se trabalha na Caixa Comunitária. Nós não sabíamos como é o trabalho da Caixa Comunitária. Temos problemas de transportes. Projeto Cucuna, todos fomos dados mota, motocarro, fomos dados motobus, bomba e mangueira, tudo o que nós estávamos a necessitar, tudo temos, conseguimos. Ceteca está a chorar. Estamos a chorar mesmo. E agradecemos que nos dava mais uns seis meses para compartilhar conosco. porque afinal ainda temos sede. Somos bebês que precisam de nos dar de chucha, de mamar. Não estamos aborrecidos com o gosto. Nós agradecemos, nos deixam saudade. Ceteca está a chorar. Mas com essa limpeza dos três mil metros, dos três mil metros, as três voilas que se limpam, temos água que chega até aqui na estrada. E a produção aumentou, porque como vê, essas verduras no outro lado, até além da antena, do Angosai, que também temos água. Esse é o fruto da limpeza das três valas principais. Apesar que ainda falta mais valas. Só limpamos três valas, falta mais valas para toda a cooperativa ser limpada. Esse é o nosso maior agradecimento. Nós temos como agradecer esse projeto. Lá na província do Ampo, conhecemos outras cooperativas como trabalham. Vamos conhecer como é que eles estão incentivando os campudentes a trabalhar e quando criaram também o seu fundo comunitário. Esse fundo comunitário é esse também que aqui aprendemos no projeto Fucuna também já estamos a implementar. O projeto contribuiu para o combate à pobreza e a promoção do desenvolvimento local sustentável no município de Cacoaco. Especificamente, o projeto reforçou a capacidade produtiva, organizativa e sensibilização para a saúde preventiva dos pequenos produtores agrícolas familiares, membros de uma associação e cinco cooperativas. O projeto foi implementado com o acompanhamento da administração municipal de Cacoaco através da direção do município da agricultura, a estação do desenvolvimento agrário do município de Cacoaco e da direção municipal da saúde. Sessão de entrega dos insumos para a campanha agrícola 2022-2023. A visita de monitoria da Exxomob junto das comunidades de produção. Resultado do projeto. Apoiado das atividades agrícolas dos membros das associações e cooperativas, melhorado o funcionamento interno das associações e cooperativas e o seu nível de interação com a estrutura da administração municipal. O projeto Cucuna Cultivar, fortalecimento da agricultura familiar no município de Cacoaco, foi materializado através da implementação de 20 atividades divididas em 4 resultados. Para o primeiro resultado, foi realizada 7 atividades que registraram um grau de cumprimento na ordem de 100%. Esta ação permitiu que 289 agricultores tiveram acesso aos fatores de produção nomeadamente fertilizantes 30,1 toneladas, sementes 2,8 toneladas, materiais de irrigação, 5 motobombas e tubos de irrigação. Rehabitada uma vala de irrigação com um perímetro de 3 km em benefício de 163 agricultores para irrigar mais de 150 hectares na cooperativa Angola-Espanha. Enquanto a cooperativa Malengue 3, foi reabitada 3 comportas que dão acesso à água do rio para principais valas de irrigação das cooperativas. Relativamente ao segundo e terceiro resultado, foi realizada em um total de nove atividades com um grau de cumprimento acima de 90%. Estas atividades contribuíram para a melhoria do funcionamento interno das associações e cooperativas e reforço das relações das associações e das cooperativas com o mercado, dotando as cooperativas de meios de transporte para a comercialização e a estruturação de uma caixa comunitária com um montante total de cerca de 8 milhões em circulação nas cooperativas. Os principais resultados alcançamos. Foram apoiadas as atividades agrícolas de 289 membros da cooperativa agrícola e uma associação de mulheres através da assistência técnica com recurso à metodologia da escola de campo de agricultores, reabilitação de 3 quilômetros da vala de irrigação e assistência direta e acesso a fatores de produção conforme o quadro seguinte. Elementos de hortícolas diversas 2,8 toneladas fertilizantes 30,1 toneladas provisador do sal 20 litros 10 unidades motobomba 5 unidades mangueira de irrigação 500 metros melhorando o funcionamento interno das 5 cooperativas esta ação foi concretizada através da realização de 14 formações sobre associativismo e cooperativismo apoio na elaboração de regulamentos internos das 5 cooperativas e uma associação foram reforçadas as relações das associações e cooperativas com o mercado através de 13 capacitações sobre aspectos gerais de comercialização dos produtos agrícolas e facilitação de 5 motos per ciclo para as cooperativas e construção de 5 caixas comunitárias conforme o quadro a seguir cooperativa Angola Espanha com 900 mil Kwanza cooperativa Kirimacais com 1 milhão de Kwanza cooperativa Malengue 3 com 1 milhão e 700 mil Kwanza cooperativa Ceteca com valor de 5 milhões de Kwanza cooperativa Topandula com valor de 945 mil Kwanza e por último a associação de mulheres do bairro Fortin com valor de 500 mil Kwanza A visão que se tem da produção agrícola em Luanda é ainda muito insípida e certamente o projeto veio dar uma outra dinâmica uma outra roupagem naquilo que é a produção agrícola aqui em Luanda e fundamentalmente aqui em Luanda da Funda Essa é a primeira lição A segunda lição é a necessidade do financiamento acompanhar a capacitação Não há melhor coisa do que educar o homem e fazer com que as pessoas sejam parte do desenvolvimento das suas comunidades e eu aqui com os agricultores eu dizia que nós podemos reunir 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 porque o adubo acaba o financiamento pode acabar mas o não há o que se deixa o conhecimento que se deixa nunca acaba e eu acho que isso é um diferencial é um diferencial que vamos levar por toda a vida A outra lição que a gente poderá aqui partilhar é a necessidade deste trabalho articulado Eu lembro-me dos e-mails que trocávamos com a associação do Bloco 15 e particularmente com a Mirales parecia ser momento frustrante mas no final de tudo conseguimos perceber que é um aprendizado também para nós Por quê? Porque esta interação esta parceria é que permite que ela conhece tanto tão bem o projeto que nem é o coordenador e isto permitiu que houvesse um engajamento que todas as ações eu até dizia eu não posso fazer nada aqui sem enviar um e-mail para ExxonMobil Por quê? Porque é esta interação e a outra nota que vale a pena enaltecer é o envolvimento da administração local do Estado Eu acho que os projetos de desenvolvimento local não devem discorar daquilo que é a administração local E eu aqui sem medo de errar eu ligo para o diretor Bruno o diretor da agricultura eu ligo para o diretor Filho tratamos os assuntos institucionais mas numa relação de proximidade de amizade por quê? Porque o projeto Cucuna permitiu que não somente a Adra mas os agricultores se aproximassem à administração local do Estado e eu acho que esta visão é que permite que as pessoas que aqui estão consigam entender o real papel tanto do financiador quanto da instituição que implementa quanto da organização da instituição local do Estado e poderíamos enumerar aqui N missões mas podemos ficar por aqui certamente que a nossa sede tal como a nossa mãe falou a nossa sede não termina por aqui a nossa sede vai além porque o campesinato o desenvolvimento local o desenvolvimento rural tem consigo várias dificuldades e como lição também não vou me alongar mas é a necessidade de olhar para os agricultores e tratados como pessoas e acima de tudo agentes de seu próprio desenvolvimento isso é fundamental eu até ficava há tempos em que ficava somente sem atividade no campo eu vou para o campo só olhar o que eles estão a fazer porque isso cria engajamento cria uma relação de proximidade quando você olha para o rosto dos agricultores chora com eles lamenta conforme eles lamentam ficar debaixo do sol isso permite que haja uma relação de proximidade e eu estou a dizer e volto a dizer que o projeto Cucuna deixou uma nódua no tecido branco desses agricultores podem lavar podem podem usar qualquer tipo de detergente daqui daqui a 3 10 ou mesmo 15 anos esses agricultores ainda vão perceber que aqui passou o projeto Cucuna financiado pela associação do bloco 15 não pela dimensão dos insumos que foram entregues mas pela valorização do capital humano mas pela necessidade que a gente tem de produzir alimentos e eu acho que esse é o diferencial temos muitos desafios e um deles é essa relação que a gente tem com o mercado os agricultores já conseguem produzir muito mas nós não conseguimos desbloquear alguns processos que há nos mercados só para ter uma ideia quando você colhe uma uma trouxa de 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 qualquer produto e for vender ali no sabadão o preço da quota daquele produto às vezes é insuficiente é inferior ao lucro e este é um processo que a gente tem de tem de articular tem de falar com os administradores dos mercados para que considerem essa população que dia e noite produzem alimento para nós e dizer que em nome de sua excelência senhor administrador municipal de Cacoaco doutor Auxílio Jacob estamos aqui com muita honra para o representar neste magnífico ato promovido pela ADRA A administração municipal de Cacoaco reconhece com grande estima e honra os efeitos que têm sido implementados pela ADRA para o desenvolvimento das comunidades não só no município de Cacoaco mas sim a nível de todo o país reconhecemos que a ADRA tem implementado vários variadíssimos projetos e a título de exemplo este projeto Cucuna que foi implementado cá na comuna da funda no município de Cacoaco e que beneficiou mais de 289 pessoas isto como beneficiários direitos não digamos os beneficiários indireitos que compõem quatro cooperativas e uma associação reconhecer também o bloco 15 por aceitar o financiamento ou aceitar o projeto implementado apresentado ou seja pela ADRA a fim de beneficiar os munícipes de Cacoaco constituídos nestas cooperativas dizer que não tem sido fácil sabemos nós combater a fome e a pobreza no município de Cacoaco e não só é Angola toda mas com estas iniciativas de diferentes instituições como ADRA de diferentes instituições como o bloco 15 que acreditam e apoiam financeiam estas iniciativas acreditamos nós que vamos continuar vamos avançar são muitas associações ou cooperativas agrícolas realmente no município de Cacoaco foram apoiadas cinco e nós queremos acreditar que num próximo conseguiremos captar mais financiamento se calhar para poder beneficiar as outras associações que ficaram de fora e nós estamos muito satisfeitas porque conseguimos sentir o impacto deste financiamento na vida destas pessoas que puderam beneficiar em nome de sua excelência senhora administradora municipal de Cacoaco transmito as calorosas saudações e declaro o encerramento deste projeto portais de Cacoaco e declaro de Cacoaco de Caco de Caco rei na vida de Caco Obrigado.